É uma história de conexão, em diferentes níveis, e eu elogio o que esse filme faz, porque ele trata relacionamentos entre pessoas de uma forma adulta, sem que ele precise ser, sabe, severo ou dramático. Não, é tratar com maturidade e leveza. Então, de novo, não estou falando necessariamente do mundo de D&D, mas estou falando de pessoas, gente como a gente que senta para jogar um jogo que é famoso no mundo todo, e que virou, sabe, um com a cultura pop. Você tem Stranger Things fazendo isso, você tem vários seriados que fazem alguma menção a... Até o... Estou esquecendo a expressão. Ah, o pânico moral de jogar D&D. Ah, eles fazem essa menção, é isso? É, muito de leve, muito de leve. Ah, eu acho que até porque as criaturas ali do jogo, elas são todas criaturas que foram usadas em algum momento na história de D&D para segregar, para ostracizar os jogadores. D&D, para quem não sabe, tem uma experiência, tem uma história meio perturbada aqui no Brasil. Não houve uma... Perturbada não, conturbada. Conturbada, perdão. Teve uma... Houve uma perseguição, houve um pânico moral em volta de D&D, e para todo mundo que viveu essa época, ou ouviu alguma história de alguém que viveu essa época, você pode relacionar a ideia do... Isso aqui é algo para mim, mas eu tenho que fazer em segredo. Eu tenho que fazer... Eu tenho que... Eu não posso... É vergonhoso eu expressar a minha... A minha persona através desse jogo. Acho que ficou um pensamento meio confuso, mas... A ideia é... Mais do que o... Não estou confuso, você está resumidamente dizendo que é um filme para fãs, ele tem uma questão storytelling bastante interessante, pelo que eu pude entender. Ele é bem direto ao ponto. Ao mesmo tempo, ele também... Ele não tem tanto fanservice, então não é aquela coisa com um milhão de referências, é uma história simples.